Bom pessoal, vou fazer um vídeo aí dessas duas Mercedes que estão disponíveis para venda e para retirada de peça. Ainda vou levantar o ano dos veículos. O modelo este aqui eu já consigo ver que é um 300Z. Placa dele é IK QC 0501. O outro eu vou levantar ainda, não sei qual é, mas a placa dele é a AMG 0083. Este aqui não dá para olhar muito bem por dentro porque está fechado. Está muito encostado aí, mas parece que a tapeçaria está toda aí. Forrações de porta, bancos traseiros, bancos dianteiros e painel. Fica muito tempo no tempo aí, tem muita peça aí que já está condenada. Tem alguns itens faltando aí, mas tem outros que ainda estão aí. Teste solar. Deve ser que ano você acha? Não tenho nem ideia. Tem nem ideia, né? Estive reparando que todos os vidros estão em ordem. Estão tirando. Tirando este outro aqui que tem um vidro traseiro que está faltando. É. Este aqui dá para ver um pouco melhor por dentro. O banco, painel. o banco também tem teto solar. O capu que ficou acho que muito tempo no tempo aí, ó. Já foi, não tem mais. Aí é a sucata mesmo, das duas. Você consegue abrir para mim de novo o motor? Vou puxar primeiro e salvar uma sucata. Vamos ver, acho que se levantar um pouco aqui ele sai. Deixa eu tentar abrir esse aqui. Enfim, mas tem motor as duas, eu vou colocar as fotos aí que eu consegui tirar do motor. Obviamente está faltando alguma coisa de peça, mas acho que o bloco, cabeçote, parte de injeção e alguns módulos estão bem em ambas aí. Para quem se interessar, é só entrar em contato com o pessoal da Fenon Veículos, que eu conheço o proprietário e a gente encaminha as propostas aí, tá ok? E aí